Música Nesta terça-feira aconteceu no Espírito Santo a premiação da 12ª edição do programa Agrinho. Neste ano, cerca de 65 mil alunos e mais de 3 mil educadores de 42 municípios capixabas desenvolveram atividades dentro e fora da sala de aula com o tema Saber e Atuar para Mudar o Mundo, Ética e Cidadania. Para falar mais sobre o assunto no Senar Responde de hoje, eu converso agora ao vivo por telefone com a superintendente do Senar Espírito Santo, Letícia Toneato Simões. Bom dia, Letícia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, caros ouvintes. Letícia, conta para a gente aí como foi a 12ª edição do programa Agrinho. Foi um evento lindo, Marcelo. O tema Saber e Atuar para Mudar o Mundo, Ética e Cidadania, nesse momento oportuno que nós vivemos, foi crucial para o sucesso desse evento. Muitos trabalhos, os alunos confiaram nos projetos pedagógicos, sonhos que foram transformados em projetos, em propostas para dentro das escolas e fora. Então, assim, nós iniciamos um programa em 2005 aqui no Estado e, na época, a gente contava com a participação de apenas 7 municípios e 9 mil alunos. E esse ano, como você bem colocou no início da sua fala, nós atingimos 65 mil alunos, 4.070 turmas, quase 4 mil educadores, quase 900 escolas envolvidas e 42 municípios dos nossos 78. Então, assim, a gente coroa, fecha com chave de ouro o ano de 2016 com Agrinho, com essa 12ª edição. Letícia, dentro de um tema tão importante e tão atual, como foi o entrosamento dos alunos, então, dos estudantes com o tema que vocês escolheram para este ano? Foi perfeito. Os alunos, eles estavam totalmente motivados. O Senário e a Federação, nós fizemos um vídeo, que o vídeo é lindo, inclusive nós vamos disponibilizar no site do Senário da Federação do Espírito Santo, para que as pessoas possam conhecer o envolvimento dessas crianças, desses estudantes, com esses novos projetos. E com o tema, que foi muito estimulante, esse ano a Ética e Cidadania, eles fizeram projetos maravilhosos e que, inclusive, um dos projetos premiados, que foi o melhor projeto pedagógico, os alunos, juntamente com a professora, eles descobriram uma forma de não reaproveitar, mas de utilizar os alimentos que estavam sendo descartados pelos produtores, justamente por não conseguirem o valor mínimo para poder cobrir sua produção, o custo de sua produção, que é o famoso aqui no Estado, quando a verdura, enfim, boia, e na CEAS eles não conseguem um preço, então eles descartam esse produto. E o produto está em perfeitas condições para ser utilizado, ser consumido. E esse projeto, ele pega esses alimentos, faz uma pré-seleção dos melhores e leva para creches, asilos e até mesmo para as escolas. Projeto lindo que recebeu o primeiro lugar. Muito bacana essa, é uma ação social, né? Agora, o que usa... Totalmente social. O que é, inclusive, o foco do programa Agrinho, né? Ser social, mas fazer e acontecer, dentro e fora da sala de aula. E agora, o que os alunos fizeram de atividades, então, em sala de aula? É, nós trabalhamos com três categorias, o Agrinho. Então, é o ensino especial, né? Educação especial, educação infantil e o ensino fundamental. E cada um, dentro da sua área, trabalha redações com o tema, ética e cidadania. Desenhos, né? Dependendo da categoria, nesse caso, para especial e infantil. E projetos pedagógicos mesmo, que são desenvolvidos pelos professores, coordenadores e pelos alunos de ensino fundamental. Agora, Letícia, o que representa para o Senar e para a Federação premiar os estudantes e educadores em uma grande comemoração? É uma recompensa, né, Marcelo? Pelo trabalho, pela dedicação daquele profissional, daquele coordenador, daquela escola, daquela secretaria de educação, dos professores, dos alunos. Então, é recompensar pela dedicação e comprometimento dessas pessoas. E também, por outro lado, privilegiar as grandes propostas. Porque, dependendo do projeto, nesse caso, que foi premiado, nós temos parceiros querendo investir naquele projeto, naquela comunidade, para aquilo ali não fique só no programa Agrinho, para aquilo seja replicado para outras comunidades. Então, é fantástico, é belíssimo, é um momento mágico e que a Federação e o Senar se sentem privilegiados por poder hoje estar sendo o alavancador desse processo aqui no Estado. Agora, quais são os princípios que o Agrinho deixa para os participantes? Nós vemos a questão da importância mesmo de trabalhar com temas transversais, tais como ética, cidadania, o trabalho, porque o Agrinho é tudo isso. Saúde, meio ambiente. O ano passado, nós trabalhamos com o meio ambiente. O foco foi, os trabalhos foram em cima da água. Tema super importante, oportuno. E trabalhar a pluralidade cultural, que é trabalhar com a cultura local. Envolvendo, esse ano nós envolvemos produtores dentro da sala de aula, que levaram suas produções, enfim, mostraram como é produzir. Que não é fácil, mas que eles amam o que fazem. E fazem porque amam. Então, eu acho que, resumindo, é aprender brincando. Mas aprender brincando com o foco na seriedade, de colocar aquilo em prática. Essa interação com os produtores é interessante, essa troca de experiência. Foi perfeito. Nós temos, inclusive, um depoimento de um produtor, um depoimento voluntário de um senhor de 60, 62 anos. E é lindo. Ele levou a plantação, na verdade, o feijão que ele colheu e fez um trabalho junto com as crianças. Foi bacana. É um dos projetos também do ensino fundamental, que teve premiação também dentro das categorias. Ok. Eu agradeço a participação da superintendente do Senado Espírito Santo, Letícia Simões. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia, Marcelo. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos sempre às ordens. Um abraço. Um abraço.